Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 6 do livro de Provérbios. Versos 1 a 5, não se envolva em negócios que possam comprometê-lo financeiramente, mas, se tiver feito isso, não descanse até resolver o problema. 6 a 11, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Veja que recomendação direta Salomão nos dá nesses versos. Ou seja, não sejamos preguiçosos, mas laboriosos, precavidos, trabalhadores. Versos 16 a 19, Deus odeia o orgulho, a mentira, a violência, a perversão, a maldade e a discórdia. Fujamos dessas coisas para ter uma vida em paz, uma vida correta. Versos 20 a 23, os bons ensinamentos dos pais podem conduzir à vida eterna aqueles que os atendem. Não nos esqueçamos desses bons ensinamentos dados por nossos pais. Versos 25, não se deixe iludir nem seduzir pela beleza exterior. Um relacionamento abençoado por Deus é muito mais do que isso. 27, fogo no peito queima a roupa. O que alimenta paixões proibidas é o primeiro a se queimar. Versos 29, quem se deita com a mulher alheia, cedo ou tarde, sofrerá o castigo dessa ação pecaminosa. E versos 32 e 33, adultério representa minutos de prazer que trazem uma vida de desgraça. Claro, Deus perdoa, Deus restaura relacionamentos, mas muitas vezes essa mancha realmente acompanha e assombra a vida das pessoas que caem nesse pecado. Por isso, há um mandamento específico que diz, não adulterarás. Obedeçamos a Deus, vivamos em fidelidade a Deus e ao nosso cônjuge também, para que possamos ter uma vida feliz, uma vida abençoada por Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.